Olá pessoal, no blog direto da redação temos um balanço com as capas das primeiras páginas de fevereiro. No meio de fevereiro, três assuntos dominaram, de maneira geral, o noticiário. O carnaval, claro, em fevereiro, a renúncia do Papa, bem que o 16, e o futebol. Esses três assuntos juntos foram responsáveis por metade das manchetes do mês. O futebol, além do início do segundo turno no Pernambucano, que é realmente o que quando o campeonato estadual começou para valer, teve também um incidente envolvendo as torcedoras organizadas de Náutico Esporte, que resultou no torcedor do Náutico, Lucas, que foi baleado, e isso rendeu também manchetes. Então, futebol, carnaval e a renúncia do Papa juntos foram responsáveis por metade das manchetes do mês. Isso e muito mais no blog direto da redação. Obrigado. 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 Obrigado.